Nos dias de hoje, convenhamos que temos poucas opções de qualidade para programação infantil. Eu falo basicamente vendo o cenário no Brasil. Com o avanço da internet, a proibição de propagandas com o alvo ou público infantil, e o fim da TV Globinho junto com diversos programas infantis, esse efeito dominó junto com o famigerado politicamente correto e cagações de regra, fez prevalecer, digamos que, desenhos com qualidade inferior aos clássicos que conhecemos, com episódios repetitivos, com traços preguiçosos e sem contar com diversos vídeos no YouTube que beira a irritação. E nesse cenário, eu vos apresento a banda Havisaurus, feita para o público infantil com muita qualidade. Sim, é isso mesmo. Havisaurus é uma banda de power metal com elementos de metal sinfônico com temáticas infantis, pois sim, nossos pequenos também merecem conteúdo de qualidade. A banda surgiu em meados de 2009 na Finlândia, através do baterista Mirka Hantanen, da banda Thunderstone, que após fazer um concerto com seus filhos e uma apresentação no colégio, se inspirou para criar uma banda com esse tema devido à ausência de conteúdo infantil na época. Conforme meu desabafo no começo do vídeo. Inspirados na fantástica obra da série Família Dinossauro, a banda Havisaurus tem sua origem e membros contados de uma maneira fantasiosa, claro, para conquistar a simpatia do público infantil e dos pais dessas crianças. O conteúdo das canções aborda temas educacionais devido ao público-alvo. Com um projeto desses no país como a Finlândia, o sucesso local veio à tona com seu primeiro disco lançado em 2009. A banda fez tanto sucesso que eles traduziram as canções para espanhol, húngaro, sueco e alemão, lançando versões localizadas dos discos nos países que falam esses idiomas na Europa. O sucesso da banda rendeu um filme, um parque de diversões temático e sete discos de estúdio, sendo que o segundo disco ganhou o título de melhor álbum infantil no ano de 2010. Sobre os integrantes na vida real não encontrei informações claras e precisas, o que sabemos é apenas o baterista da banda que é o idealizador do projeto. Bom, mas vamos falar dos integrantes como os personagens dinossauros que nasceram em uma terra distante e foram chocados através de ovos de metal. Já vou logo avisando que meu finlandês é uma porcaria, então se você manja desse idioma, já peço desculpas. Então, bora lá! Começando com um baterista chamado Kompi Mompi, um apatossauro. Ele é o líder da banda fora dos palcos. Na guitarra temos o Hiffy Huff, que por acaso é um dragão. Já no baixo temos Muffy Puffy, não encontrei informações da espécie desse dinossauro. Já nos teclados temos um Triceratope Fêmea, a Millipili. E, fechando como frontman da banda, claro, que temos um Tiranossauro Rex chamado Hera Havissaurus. Olha, quem dera se Havissaurus surgisse na minha infância, lá no começo da década de 90, mas há males que vêm para o bem. Naquela época tínhamos muitos conteúdos de qualidade para o público infantil. Talvez Havissaurus seria apenas mais um projeto que seria ofuscado por diversas tantas opções que a gente tinha. Bom, eles surgiram numa época certa, em uma época que está escasso o conteúdo infantil. Então, fica a dica aí para você apresentar para uma criança que você conhece, ou até mesmo para o seu próprio filho. Não custa nada tentar. Bom, galera, esse foi apenas um vídeo para introduzir e indicar a banda para vocês. E peço por gentileza, deixe o like para fortalecer o vídeo, para me ajudar a espalhar a santa palavra do rock. Se não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Se gostou do tema, deixe nos comentários sugestões, pois tenho a intenção de fazer mais vídeos de indicações, dicas, apresentações, nesse formato mais rápido. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus